Olá, meu nome é Liane Sanz Iglesias, eu sou médico oftalmologista e hoje vou falar um pouco para vocês sobre os cuidados importantes durante a quarentena. Vou tirar a máscara para poder ser melhor entendida. Todos nós estamos tendo muito mais tempo em casa, tanto os adultos como crianças, em home office, com a escola e usando muito mais todos os equipamentos eletrônicos e tablets. Ao longo do dia temos várias atividades com esses equipamentos eletrônicos, várias lives, várias conferências, as crianças podem, em momentos de diversão, vários videogames, além de todas as aulas online. Além disso, os ambientes normalmente, a gente liga ar-condicionado, ventilador, no inverno o aquecedor, tudo isso pode provocar um recercamento ocular e levar até uma exaustão da visão. Sem falar que esse uso excessivo da tecnologia na comunidade infantil pode agravar a miopia, que é a dificuldade para enxergar de longe. Além disso, é muito importante que esses olhos se mantenham lubrificados, porque você pode ficar extremamente focado no seu trabalho durante várias horas e é muito importante os descansos sucessivos durante esse período de trabalho. Eu vou passar para vocês algumas dicas importantes, então, para esse trabalho mais intenso junto ao computador, principalmente atualização dos óculos, porque pode ser o início de todos os sintomas. É muito importante que esses descansos periódicos seja com o olhar desviado da tela a cada 20 minutos, que seja desviado pelo menos por alguns segundos ou que a cada uma hora a gente levante do ambiente de trabalho para fazer um descanso com uma pausa um pouco mais prolongada. É muito importante também que se mantenha uma distância adequada do monitor, de ao redor de 30 centímetros. Além disso, lembrar sempre de piscar de forma voluntária. Às vezes a gente fica muito focado na tela do computador e esquece de piscar. É importante também a ingesta líquida, frequente, assim como uma boa noite de sono, pelo menos de oito horas. É importante que o uso de lubrificantes que pode manter os olhos mais hidratados e dar um conforto visual seja feito através de uma prescrição médica. No caso das crianças, é muito importante também que elas intercalem esses momentos de uso junto ao computador com brincadeiras ao ar livre, que tomem sol, jogos de tabuleiros, onde então o olhar seria totalmente desviado da tela, onde exige um foco muito maior. Sabemos também que, nesse momento, os olhos é uma porta de entrada importante para o vírus, o COVID-19. Até 3% de pessoas podem apresentar uma conjuntivite pelo vírus e se manifestar com sintomas de olho vermelho, irritação, sensação de coceira, de corpo estranho, lacrimejamento. Então, é muito importante que seja feito esse diagnóstico logo de entrada. Além da conjuntivite, sabemos que o vírus pode se alojar em outras estruturas oculares, como a íris, que é o colorido do olho, e na retina. Já existem alguns estudos científicos que estão demonstrando a presença do vírus na retina e podem causar doenças muito mais graves do que uma simples conjuntivite. Por todas essas razões, eu reforço muito a importância de higienizar as mãos de forma constante durante o dia e de forma eficaz, usar a máscara face shield, evitar de colocar as mãos nos olhos e no rosto para que se evite a contaminação pelo vírus. E em caso de usuários de óculos, todas as vezes que for lavar a mão, é importante lavar os óculos com água e detergente. Não se usar nunca álcool gel para evitar uma conjuntivite química ou mesmo até uma úlcera de córnea. No caso das lentes de contato, é importante que se mantenha a higiene diária dela, que se mantenha uma higiene eficaz na hora de estocar as lentes, porque as lentes podem ser um grande transmissor do vírus. Por tudo isso que falei, é muito essencial que seja mantida sua visão de forma adequada e procurar um oftalmologista, não adiar sua consulta oftalmológica. Temos em nosso grupo especialistas de diversas subespecialidades que estão aptos a lhe atender, tanto de forma presencial como através de teleorientação. Estamos aptos a fazer as consultas de teleorientação através da plataforma em que se disponibiliza tanto áudio como vídeo. E caso seja necessário, você é encaminhado para uma consulta presencial para que sejam feitos os exames mais a fundo. Fique tranquilo que todas as nossas clínicas do Grupo OPT estão preparadas com todas as técnicas de segurança e equipamentos para que você não corra risco nenhum. Agende sua consulta conosco em todos os canais indicados e estamos esperando por você.